Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok e no vídeo de hoje eu jogo o modo 50 vs 50 caindo no território inimigo Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamo lá, clã, 50 vs 50, eu vou cair do lado dos inimigos e vou tentar matar o maior número de pessoas possível Vamo pra terras anárquicas, que é o melhor jeito ali pra gente matar Eu espero que bastante gente caia lá É, tá, o busão dos caras tá obviamente melhor pra eles caírem em terras anárquicas, mas... Se a gente cair lá e conseguir uma arma rapidinho, velho, sem tomar dano, tá bom O problema é, lá não tem muita arma Deixa eu ver onde é que eu caio aqui, ó, acho que não vamos cair Acho que vou cair nesse galpão aqui, mais daqui, ó, do lado aqui Tem que já ver se tem alguém aqui Os caras ali... Cara, eu vou cair aqui na esperança de ter um baú e é isso Vai, o que cê acha? Cê acha que é teu baú? Cê acha? Não tem nelas, cara, não vão deixar fácil pra nós Pelo amor de Deus, me dá uma arma, obrigado Tem cara, tem cara atirando, velho Não tem ninguém aqui no meu tio Tchau, 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 tchau Rápido antes que alguém reviva esse cara. 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 Da onde? Médio kit ali. Médio kit ali. Vamos lá, clã. Pode parar não. Médio kit ali. E agora? Meu Deus. O que que tá acontecendo nesse jogo? Vai, vai. Cai, cai logo essa merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um material, velho. Meu Deus Eu quero morrer Tem mais cara aqui Não acabou não Nossa Ah não precisa Tem 13 do time dele só É os reflexos estão afiados aqui rapaz Ai Esqueci o resto da fogueira Vai 100, 100, 100 Não Ela acabou no 99 Tinha mais gente aqui Galera vazou Tem 11 ainda deles Cadê aquele meu jump Ah eu derrubei Bom a galera vazou Deve estar indo pra safe Naturalmente Só pra ficar cheio né Ó ali tem cara Ah Esses risquinhos Ó tem um cara ali Os caras inimigos estão aqui Olha como ele constrói Olha as ideias Ah é meu Pelo amor de Deus Ai não fui eu Não foi pra mim aqui É inacreditável Clã Ah acabou já velho Que droga Mas tá bom 14 kills é bom demais Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Mano dá um like Se inscreve no nosso canal E me segue nas redes sociais Que vão aparecer aqui Tá bom Ou que estão na descrição Um beijo pra você E tchau Música 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 Música